Olá, meu querido aluno. Olá, minha querida aluna. Eu sou o professor Rani Ellison. Calma aí, o seu evento já vai começar. Eu tô aqui só pra te passar algumas orientações, algumas instruções pra você aproveitar ao máximo esse evento. Tá legal? Primeiro de tudo é como que você faz pra baixar o seu material. A descrição pra você acessar, pra baixar o material, fica aqui na descrição do vídeo. O link pra você baixar o material fica aqui na descrição do vídeo ou algum de nossos monitores vai postar pra você aqui no chatzinho. Se você tá vendo pelo seu computador, desktop, notebook, provavelmente o chat tá aqui na lateral. Se você tá vendo pelo celular, smartphone, o teu tablet, o teu iPad, o chat fica aqui embaixo. Bacana? Então clique no link que você será direcionado para o site. Joga na tela pra eu te mostrar como que você faz pra se inscrever, se cadastrar no evento. Joga lá. Você será direcionado para essa página. Eu tô fazendo um exemplo aqui, tá legal? Se você não está logado, você precisa se cadastrar no evento, tá? Se você não tem o cadastro no nosso site, faça o cadastro. É rápido e é totalmente gratuito, beleza? Então faça o seu cadastro. Se você já tem o seu cadastro, acesse o site. E você deve clicar aqui na opção de material, que fica logo ao lado do chat. Clique na opção de material. Clique em fazer o download. Alguns navegadores já vão fazer o download automaticamente. Outros você precisa clicar aqui, fazer o download e salvar o material que você acabou de fazer o download. Bacana? Volta aqui pra mim de novo. Assim você faz pra baixar o seu material. A outra instrução é usar o chat com moderação, né? O nosso querido chat. Usa ele com moderação. Não fique falando coisas à toa, não fique xingando as pessoas porque você será banido, né? Aí quando surgir uma dúvida, quando você tiver realmente alguma dúvida que você deveria usar o chat, você está banido e infelizmente você não vai conseguir utilizá-lo. Beleza? Então curta o seu evento, agradeço a sua atenção. Tchau! De todo o Brasil! Detonando a EPEANAS e a EPEANAS. A EPEANAS e a EPEANAS de todo o Brasil. Detonando. Nós vamos começar hoje aqui uma aula especial para a Polícia Civil do Estado do Ceará. PCCE. Uma aula focada para quem vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado do Ceará. Professor, essa aula não é uma aula geral, não. É uma aula específica para o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Temas da nossa aula de hoje, desse superaulão ao vivo. Dois assuntos que eu considero obrigatórios. Tem alguns assuntos no direito penal que você diz assim, poxa, esses aqui obrigatoriamente. Pode ser a Banca A, a Banca B, a Banca C, a Banca D, CESP, VUNESP, FCC, FGV. Sempre vão cobrar assuntos obrigatórios. Obrigatórios. Quais são? Dois. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a Administração Pública. Crimes contra a Administração Pública. Dois assuntos que qualquer concurso que você for fazer na vida, apareceu o direito penal, vai ter questão de crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração. Eu preparei o material de aula com dez questões. São as dez questões simuladas da prova da Polícia Civil do Estado do Ceará, que eu disponibilizei para vocês. Baixem o material, vai ser fundamental acompanhar a aula por esse material. Perfeito? Bom, vamos à primeira questão. Acompanha comigo aí a primeira questão. Antes eu vou dar um abraço para a galera no chat. Ronieri, Giovanni, Adriana, Josiane, Francisca Dias, Juli, Rafael. Gabriel, Ezequiel, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, estamos juntos nessa luta. Com certeza nós vamos conseguir essa aprovação na Polícia Civil do Estado do Ceará. Acorde todo dia, se olhe no espelho e diga, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou subir, eu vou escalar essa montanha e depois eu vou comemorar essa vitória. O trem não para, todo mundo junto nessa luta. Eu quero ser convidado, obrigatoriamente, é até crime tipificado no novo Código Penal, no churrasco de comemoração. Eu vou lá tomar uma caipirinha com você. Professor, o que é que precisa no seu churrasco de comemoração? O que é que você quer? Uma carnezinha fatiada, tá? Uma picanhazinha fatiada no seu churrasco de comemoração. Picanhazinha fatiada, professor, exatamente. Uma picanhazinha fatiada e eu quero caipirinha no churrasco de comemoração. E de sobremesa, eu quero tortinha de limão. Professor, prometa comigo, assuma esse compromisso comigo agora. No churrasco de comemoração da aprovação do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, professor, vai ter uma picanhazinha fatiada para o senhor, vai ter caipirinha à vontade, caipirinha, que é a bebida mais deliciosa do mundo à vontade. E vai ter também de sobremesa, tortinha de limão. Tortinha de limão. E pro Logan, buqueço, pão de queijo. E pro Logan, white, pão de queijo. E a vandruzão, buqueço, pão de queijo, tá? Então, galera, eu quero caipirinha, tá? Caipirinha e tortinha de limão de sobremesa. A banda que vai tocar no churrasco de comemoração tem que ser uma banda que toque Linkin Park, vá do Linkin Park, tá? Até forró das antigas. Se você quiser levar a Rita de Cássia ou a Eliane para reviver o Mastroes com Leite, você vai deixar esse professor muito feliz, tá, pessoal? Detonando. Então, só para fechar os compromissos aqui, para a gente começar, ó. O professor Emerson quer, no churrasco de comemoração, para a gente gabaritar penal, processo penal e legislação penal especial. O professor Emerson quer o quê? Que é caipirinha, picanhazinha fatiada, tá? Depois sobremesa, tortinha de limão com a banda de forró das antigas e um pouquinho de Linkin Park. Detonando! Vamos lá, galera! Bom, primeira questão. Eu quero começar logo pela questão, porque eu vou falar aí com vocês hoje muito de crimes contra o patrimônio. Eu aposto demais em questões sobre isso, tá? E eu tenho uma primeira questão aí que eu disponibilizei para vocês. A primeira questão diz assim. Sobre os crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Pode ocorrer crime de prevaricação, ainda que o funcionário público não tenha atribuição para praticar o ato de ofício. Certo ou errado essa afirmação? Vamos lá. Prevaricação. Eu estou em qual crime do Código Penal? Eu estou no artigo 319 do Código Penal. Onde é que você encontra o crime de prevaricação? Prevaricação. Pre-va-ri-ca-ção. É o delito do artigo 319 do Código Penal. É o crime de quem vai simplesmente praticar indevidamente um ato de ofício. É o crime do funcionário público, né? Que vai praticar indevidamente um ato de ofício. Ele vai deixar de praticar o ato de ofício. Deixar de praticar o ato de ofício. Ou então vai atrasar o ato de ofício. Atrasar o que, professor? O ato de ofício. Então essa é a estrutura do crime de prevaricação. Aí você me pergunta, para por aí? Não. Agora vem a parte mais importante. Se um funcionário público praticar, deixar de praticar, ou atrasar um ato de ofício, isso é apenas o quê? Uma infração administrativa. Esse cara é um funcionário público meio negligente, né? Meio relapso. E esse cara tem que responder a um processo administrativo, já que ele está sendo desidioso com o seu trabalho, já que ele vem deixando de praticar os atos que são devidos, ou já que ele vem fazendo coisa errada. Ele vem errando na atividade dele, praticando aí coisa errada, fazendo besteira. Nesse caso, ele não comete crime de prevaricação. Essa é a primeira parte da estrutura do tipo penal de prevaricação. Essa é a primeira parte. Ok? Só que a parte mais importante vem agora. É o fim. É o fim. É fundamental que ele tenha duas motivações. Uma motivação é o... Uma motivação é o sentimento pessoal. Sentimento pessoal. A outra motivação é o interesse. Interesse pessoal. P-E-S-O-L. Essa é a estrutura do tipo penal de prevaricação. Agora, a estrutura desse tipo penal, ela está completamente aperfeiçoada. Praticar indevidamente ato de ofício, deixar de praticar, atrasar ato de ofício. Por causa de um sentimento pessoal ou por causa de um interesse pessoal. Muita atenção para o que eu vou dizer agora. Professor, então, quer dizer que aquele funcionário público tipo o cara preguiçoso deixou de ir para o trabalho naquele dia. Naquele dia que era para ir para o trabalho, ele deixou de ir para o trabalho. Ele cometeu prevaricação? Não, ele não cometeu prevaricação. Ele cometeu infração administrativa, vai responder a processo administrativo. Só tem um caso de preguiça que a doutrina cita que pode constituir prevaricação. É se a pessoa simplesmente ela passa muito tempo sem praticar o ato, muitos dias, meses sem praticar o ato, é uma coisa habitual, reiterada, aí pode constituir prevaricação. Somente faltar um dia ou outro pode gerar somente processo administrativo. Perfeito? Agora, entenda bem, se a pessoa deixou de realizar o ato de ofício dessa vez, por causa de um sentimento pessoal ou por causa de um interesse pessoal, se eu tiver o somatório disso aqui, com essa finalidade, que é o chamado elemento especial do tipo, elemento subjetivo do injusto, aí você tem prevaricação. Por exemplo, era para o cara realizar um ato de ofício. Vamos dar um exemplo de um policial. Era para um policial realizar um ato de ofício na delegacia de polícia e ele deixou de realizar o ato de ofício simplesmente porque ele viu que a pessoa ali do caso indiciada no inquérito policial, a pessoa indiciada, era o amor da vida dele. Ele gostava, era apaixonado pela pessoa. Nesse caso, é prevaricação. Professor, e se fosse o inimigo? Da mesma forma, é prevaricação. Quando você tem sentimento pessoal, o sentimento pessoal pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Pode ser um sentimento positivo, como é o caso de um apaixonado positivo, ou pode ser um sentimento negativo, como é o caso de um inimigo, de um sentimento negativo. Tudo é sentimento o quê? Pessoal. É aquela velha história. Eu tenho uma pessoa que é parada no blitz. Aí eu tenho aquela blitz do bafômetro, né? Os policiais, a polícia organizada para fazer bafômetro. Aí na hora que o policial pede para a pessoa descer para fazer o bafômetro, o que é que o policial percebe? O policial percebe o seguinte, poxa, cara, fulano de tal, cara, meu irmãozão, cara, meu amigo, meu brother, lá da época do futebol, lá da infância, o cara jogava bola comigo, porra, é meu brother. Aí você pensa assim, cara, não posso fazer isso com esse cara, esse cara é meu brother. Eu estou vendo que o cara está embriagado, se eu tacar o bafômetro nele, vai dar positivo, e esse cara vai ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Aí você chega e fala assim, meu irmão, brother, pode ir, cara, passa aí, cara, mas olha, vacilei de novo não, cara, maior sorte da tua vida foi ter me peguei aqui. Já pensou se tu pega um cara que não te conhece, cara, tu está embriagado, cara, em tese era para tu ser preso, tomar cuidado, mas vai embora, vai embora, vai embora, porque você deixou de cumprir um ato de ofício simplesmente por sentimento o quê? Pessoal. Mas olha como as coisas são interessantes. Olha como as coisas são interessantes. Digamos que o cara, digamos que o cara, nessa mesma blitz do bafômetro, o cara está simplesmente numa discussão com a namorada no WhatsApp. No WhatsApp. Pá, até reunir namoro, reata namoro, começa de novo namoro, e briga de namorado no WhatsApp. O fato é que era para você estar trabalhando, abordando os carros, era para você estar abordando as pessoas, trabalhando, trabalhando, abordando as pessoas, e você foi desidioso. O carro que era para você ter parado, você não parou, você foi desidioso porque você estava mais preocupado com a tua vida pessoal do que com o carro. Nesse caso, não se pode falar de prevaricação. Você pode até responder a um processo administrativo e disciplinar. Vocês lembram de uma foto de um policial? É uma cena que, não sei se vocês viram, eu, o que também já faz muito tempo, oito anos, eram policiais no celular. No celular, aqui no celular, conversando no celular. Aí bateram uma foto, tá, olha aí a polícia trabalhando no celular. Claro, uma foto maniqueísta, o cara podia estar no celular até resolvendo uma questão da própria polícia. Você não sabe o que a pessoa estava fazendo naquela hora. Mas sacanearam, bateram a foto e ficaram tripudiando em cima dos caras nas redes sociais. Isso aí não é crime de prevaricação. Você não pode dizer que eles ali, eles estavam deixando de trabalhar pro sentimento pessoal ou interesse pessoal, entendeu? Não tem como afirmar esse elemento aqui. Esse elemento aqui é fundamental, pessoal. Esse elemento aqui é fundamental para não confundir a pré-evaricação com a desídia, tá bom? Já o interesse pessoal é diferente. É quando você, dentro da sua esfera subjetiva, você pratica indevidamente um ato de ofício, deixa de praticar o ato de ofício ou atrasa o ato de ofício dentro do interesse público, do contexto do interesse público, dos atos de ofício. Você pratica indevidamente, deixa de praticar ou atrasa por causa de, na sua esfera subjetiva, você tem um interesse numa outra pessoa. De alguma forma você tem um interesse. Vou dar um exemplo. Nesse mesmo caso do bafômetro, o cara verifica que o indivíduo que está na direção do veículo automotor embriagado é o diretor da escola dos seus filhos. Ele é o dono da escola, é o dono do colégio. Aí ele pensa assim, cara, meu irmão, se eu for gente boa com esse cara aqui, esse cara aqui deve me dar desconto no colégio, quem sabe esse cara não me dá bolsa de 50%, quem sabe esse cara não me ajuda já que ele é o dono do colégio, interesse no cara, entendeu? O interesse no cara. Nesse caso aí é interesse pessoal. É prevaricação do mesmo jeito? É prevaricação do mesmo jeito. Mas muito cuidado com a diferença que eu vou fazer agora para você. Muitas vezes as pessoas confundem interesse pessoal com vantagem devida. São coisas completamente diferentes. vantagens indevida é completamente diferente de interesse pessoal. Por quê? Porque a vantagem indevida vai fazer com que deixe de ser prevaricação e passe a ser crime de corrupção, corrupção passiva. Ou mesmo crime de concussão, se for o caso. Mas com certeza vantagem indevida não é a mesma coisa de interesse pessoal. pessoal, na hora da prova para você diferenciar é só você lembrar o seguinte, o interesse pessoal anote o que eu vou dizer aí, coloque essa observação no seu material de aula. Não pode sair, não pode sair da esfera subjetiva. Da esfera subjetiva do agente. Subjetiva. em outras palavras, o interesse pessoal não pode se transformar num pedido. Num pedido. Se tiver pedido de vantagem indevida, é corrupção passiva. Não pode se transformar numa exigência. Se tiver exigência, é concussão. Pois bem, aqui não pode sair da esfera subjetiva. Daí por quê? Esse policial que pegou o diretor da escola dos seus filhos, o dono da escola dos seus filhos, embriagado. Se ele chega e diz para o diretor, olha, o senhor está praticando crime de embriaguez ao volante. Eu podia tacar o bafúmetro agora. Claro que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas o cara poderia, eu poderia colocar o bafúmetro agora, mas eu não sou esse tipo de pessoa não, não vou lhe prejudicar não. Agora, por favor, em janeiro, consegue aí uma bolsa de 50% para os meninos, para os meus dois meninos? Isso é um pedido. E se ele coage? Olha, eu só deixo de fazer a prisão em flagrante se você a partir de agora me der 50% de desconto na mensalidade da escola dos meus filhos. Coação. Se você não fizer, eu te prendo em flagrante. Coação, concussão. Já é exigência. Mas o que é que você percebe? É exteriorizada a vantagem num pedido ou numa exigência. Se for pedido, corrupção passiva. Se for exigência, crime de concussão. Aqui não. O interesse pessoal não sai da esfera subjetiva. Por isso que constitui crime de pré-evaricação. Maravilha? Bom, vamos à questão, né? Voltar à questão nessa rápida revisão do delito de pré-evaricação. Pode ocorrer crime de pré-evaricação, ainda que o funcionário público não tenha atribuição para praticar o ato de ofício? Completamente errado. E por que é errado, professor? Ora, pessoal, o crime é o funcionário público praticar indevidamente, deixar de praticar ou atrasar o ato de ofício. Se ele não tem atribuição para praticar o ato de ofício, adivinha? Não é crime de pré-evaricação. Vou dar um exemplo bem simples. Certo? Eu sou defensor, tá? Eu sou defensor público. Eu sou defensor. Defensor público. Aí tem o juiz, tem o promotor, tem o delegado. De-le-gado. Cada qual dessas pessoas são agentes públicos e tem as suas atribuições. São funcionários públicos para efeitos penais e tem as suas atribuições funcionais. Veja, eu posso, como defensor, oferecer denúncia? Não, quem oferece denúncia é promotor. Eu posso, como defensor, emitir decisão judicial, decreto condenatório, decreto absolutório? Não, quem faz é o juiz. Então, eu não posso, se eu não tenho como, se eu não tenho como, exercer o ato de ofício, atribuição para o ato de ofício, mesmo sendo funcionário público, eu não posso cometer crime de prevaricação se eu não tenho atribuição para a prática do ato de quê? De ofício. Agora, dentro das minhas funções, sim, se eu tenho atribuição para exercer ato de ofício e eu não faço por sentimento pessoal ou por interesse pessoal, nesse caso, é prevaricação. Vou dar um exemplo de prevaricação que um defensor público pode cometer. Digamos que me procuram para ingressar com a ação de saúde, com a ação para conseguir a internação de uma pessoa que está morrendo num hospital particular. A Defensoria Pública pega muito esse tipo de ação. Aliás, o núcleo de saúde da Defensoria Pública é referência. Hoje, se tem uma pessoa que não tem advogado particular e está morrendo em qualquer local porque não tem hospital, porque não tem leite de UTI, porque não tem medicamento, às vezes criança que precisa de um leite, de uma alimentação especial, se tem pessoa nessa situação, se não tiver Defensoria Pública, ela morre. Porque tem que procurar a Defensoria para ingressar com a ação para o Estado garantir a internação, por exemplo, do paciente num hospital particular e depois o hospital particular ser ressacido. Mas digamos que uma pessoa me procura para internar uma pessoa da família dela que está morrendo num leito de um hospital. Certo? Para conseguir a internação da pessoa num hospital, numa sala de UTI. a pessoa me procura traz a documentação para mim e eu tenho que entrar com a ação. Rápido, senão a pessoa morre. Só que eu descubro depois que essa pessoa que está numa situação muito difícil era meu inimigo. Aí eu não vou entrar com a ação para o meu inimigo, não. E eu deixo de agir como defensor público. Eu cometi crime de quê? De pré-varicação. Porque eu deixei de praticar o ato de ofício em razão de quê? De um sentimento o quê? Pessoal. Era meu inimigo. Eu sei o que é que vocês vão me perguntar. Como eu falei de pessoa morrendo, leite de UTI, você me pergunta, professor, e se essa pessoa morre porque o senhor deixou de ingressar com a ação? O senhor pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio? Claro, claro que sim. Se ficar provado que eu tinha um dever legal de agir e eu tinha e eu não agi e que por isso a pessoa morreu, simplesmente eu vou responder pelo resultado. Não é interessante? Claro, claro que sim. Mas eu não estou considerando aqui a hipótese de morte, tá? Eu estou querendo só dizer que sim. Eu tinha que entrar com a ação e não ingressei porque o cara era meu inimigo. Isso é pré-evaricação. Sentimento o quê? Pessoal. Perfeito? Então tem que ter atribuição sim para a prática do ato de ofício. letra B de bola. No crime de corrupção passiva, o funcionário público patrocina interesse de terceiros perante a administração pública. Certo ou errado? Funcionário público patrocina interesse de terceiros perante a administração pública no crime de corrupção passiva? Completamente errado. Na verdade, patrocinar interesse de terceiros perante a administração pública risque aí corrupção passiva. Não é corrupção passiva. Na verdade é o quê? Na verdade é crime de advocacia administrativa. Ah, professor. Por isso que está errado? Exatamente. Por isso que está errado. Anote aí. Quem patrocina interesse de terceiros perante a administração pública comete o crime de advocacia administrativa. administrativa. O crime é o quê? Artigo 321 do Código Penal. 321 do Código Penal. Não tem absolutamente nada a ver com corrupção passiva. O delito é patrocinar, patrocinar, patrocinar é a mesma coisa que defender. Defender defender interesse de terceiros terceiros leia-se particulares leia-se particulares perante à administração pública. Por isso que o nome do crime é advocacia administrativa. Perfeito? E outra coisa que eu quero logo observar aqui para você. Advocacia administrativa é crime subsidiário. Anote aí. Eu estou diante, professor, de um crime subsidiário. Soldado reserva. Quando é que eu tenho soldado reserva? Mesma coisa de um time de futebol. Quando é que os reserva jogam? Quando o titular não pode jogar. No direito penal o titular é o crime mais grave. O soldado reserva é o crime menos grave. Se você pega uma arma de fogo, aí você comemorando a aprovação no concurso. Começa a disparar arma de fogo no meio da rua, você cometeu o crime de disparo de arma. Artigo 15 da Lei 10.826 barra 2003 Estatuto de Desarmamento. Por outro lado, se você pega essa mesma arma, aponta para uma pessoa e diz eu vou te matar, animus necandi, pá, atira e mata a pessoa no meio da rua, não é disparo de arma. O disparo de arma é crime subsidiário. Haverá o que? Homicídio. Subsidiariedade expressa prevista lá no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Disparo de arma, pena de tanto a tanto, se não a conduta, se o fato não constituir crime mais grave, tá? Se não for elemento de crime mais grave. Esse aqui é também um delito subsidiário. Somente haverá advocacia administrativa, que a pena é pequenininha, nota aí a pena ínfima, né? Somente haverá advocacia administrativa, se não existir crime mais grave. Se esse funcionário público, ele está patrocinando, defendendo interesse de terceiros, solicitando, pedindo vantagem indevida, sai a advocacia administrativa e passa a existir corrupção passiva. Se ele está exigindo vantagem indevida, sai a advocacia administrativa e passa a ser concussão. mas o simples fato de defender o interesse de particulares dentro da administração pública é somente a advocacia administrativa. Exemplo, você tem uma pessoa que tem um problema lá no INSS. Ah, e você adivinha quem você é? Você é o funcionário do órgão INSS. aí esse cara é teu amigo, ele te procura e diz assim, ô João, cara, tu trabalha no INSS, não é? É, eu trabalho lá, tudo. Cara, deixa eu te pedir uma coisa, eu dei entrada num processo administrativo meu do negócio de uma aposentadoria, tu pode me ajudar, cara, pedir lá pra pessoa responsável por dar o parecer denegatório ou concedendo ou negando o meu pedido que vê se sai positivo o negócio, aí esse cara que é funcionário público do INSS diz assim, conta comigo, se preocupa não que eu vou falar com os meus amigos e vai lá e fala e patrocina o interesse privado de uma pessoa perante a administração pública. Isso é advocacia administrativa. Não importa se vai dar certo, se vai dar errado, o quanto que esse cara é ou não é influente, não interessa, se ele defendeu o interesse privado dentro da administração pública é advocacia administrativa, tá? Independentemente de qualquer coisa, porque nenhum funcionário público pode ficar dentro da administração defendendo interesses alheios, perfeito? ele não é advogado. Ah, mas a pessoa tem um direito, então procure seu advogado e não funcionário pelo que trabalha lá. A pessoa tem um direito, é legítimo, ah tá, procura o advogado ou o defensor público pra ir lá no INSS resolver o seu problema. A Defensoria Pública da União está aí pra isso, para resolver em sua grande demanda, em sua grande parte do trabalho da Defensoria Pública da União é defender as pessoas no âmbito de problemas realmente relacionados a benefício, INSS, aposentadoria, esses negócios todos aí, tá? E não o próprio funcionário, o crime é de advocacia administrativa. Continuando, então a B está errada, porque no caso aí não é corrupção passiva, você risca e coloca 3, 2, 1, artigo 3, 2, 1, crime de quê? De advocacia administrativa. Letra C de casa, o crime de concussão é classificado como delito de resultado. Delito de resultado completamente errado, pessoal. Concussão não é crime de resultado. O que são os crimes de resultado? São os crimes materiais, são aqueles delitos que exigem a ocorrência de um resultado naturalístico para a consumação. E o que é isso, professor? Os crimes, eles podem ter três estruturas. eu posso ter um crime em que o legislador descreve uma conduta e exige a ocorrência de um resultado, resultado que nós chamamos de naturalístico, naturalístico para a consumação. Então, alguns crimes, o legislador exigiu a realização de uma conduta e a concretização de um resultado, que nós chamamos de resultado naturalístico, para o crime se consumar. Crimes que se consumam no momento em que esse resultado é obtido, em que a consumação, consumação, surge no exato instante da obtenção do resultado, esses crimes são chamados, esses aqui, de materiais. São chamados de crimes materiais. Também denominados de crimes de resultado. São crimes de resultado. Exemplo, professor, cite exemplos aqui de crimes de resultado. Homicídio, homicídio, não basta executar a ação de matar, basta dar um tiro numa pessoa para se consumar o homicídio, não, tem que dar o tiro e a pessoa tem que morrer. Então, homicídio. Crime de lesão corporal, basta você pegar uma pedra com raiva de um torcedor do Flamengo com inveja do torcedor do Mengão, basta um torcedor vasco com inveja do torcedor do Mengão ou um torcedor do Corinthians ou do Palmeiras com inveja, do torcedor do Mengão, o Mengão que vai formar agora a nova diretoria do Flamengo que foi eleita para formar o maior time da história. Estão preparando um time superior ao Real Madrid e ao Barcelona. Então, basta o cara pegar uma pedra e atirar na direção de um pobre e idôneo torcedor do Mengão ou torcedor do Leão? Porque é o seguinte, o campeão brasileiro no próximo ano só tem duas possibilidades. Ou vai ser o Mengão ou vai ser o Leão? O Fortaleza já considero na Libertadores da América. O Fortaleza Futebol Clube, o Leão, eu já considero ali entre os quatro primeiros três para pegar a vaga na Libertadores. Agora, pode ser campeão? Pode. Provavelmente o campeão é o Mengão porque deve formar a máquina. Mas um dos dois aí vai ser campeão e os dois entram na Libertadores. Aí um torcedor aí invejoso pega uma pedra e atira na direção. Não, aqui, você nem existe. Joga a pedra na direção do torcedor e erra. Ah, professor, que crime é esse? Crime de lesão corporal de natureza na forma tentada. Crime de lesão corporal tentado. Aí você vai dizer, ah, pode ser lesão corporal grave, se gerar perigo de vida, maravilha. Mas, sem considerar a questão de perigo de vida. Simplesmente, tentou lesionar e não conseguiu. É só crime de lesão corporal na forma tentada. Porque crime de lesão corporal é crime material. Não basta executar a ação de lesionar a conduta. Tem que efetivamente lesionar para o crime se consumar. O momento consumativo é obtido no momento em que ocorre o resultado naturalístico. O que é esse resultado naturalístico? É uma alteração em decorrência da conduta, alteração no mundo exterior, no mundo estéreo. Estéreo. Ok? Então, homicídio é crime material. Aí eu tenho lesão corporal. Lesão corporal. Então, eu tenho o artigo 121 do Código Penal. Eu tenho o artigo 129 do Código Penal. Aborto, né? É outro exemplo. Não basta a mulher comprar um medicamento abortivo e ingerir. Efetivamente, o feto tem que ser destruído. A vida intrauterina tem que ser destruída. Aborto, artigo 124 do Código Penal, também é crime o quê? Exemplos de crimes materiais. Os crimes podem ser também, esse é o primeiro tipo, né? Os crimes também podem ser formais. Quando é que eu tenho um crime formal? quando o legislador descreveu uma conduta, ele até descreveu o resultado também. Ele até fez a descrição do resultado. Do resultado. Você tem a descrição da conduta, você tem a descrição da conduta, você tem a descrição do resultado. Mas o legislador exigiu a ocorrência do resultado para o crime se consumar? Não. Ao contrário. O legislador disse que o crime se consuma no momento da realização da conduta. Enquanto a consumação nos materiais está no resultado, nos crimes formais a consumação vem bem para cá. A consum ma são. É no momento da realização da conduta que o crime se consuma, independentemente da ocorrência do resultado. O resultado pode vir a ocorrer ou não? Aí você me pergunta e quando o resultado ocorre? Isso aqui nem consumação é, porque a consumação é antecipada. É por isso que são chamados também antecipada. São chamados também de crimes de consumação antecipada. Aí você me pergunta e se o resultado também surge? Bom, é exaurimento. O que é exaurimento? são consequências que surgem após a consumação do delito, porque a consumação se deu com a realização da conduta. Maravilha? Show! Exaurimento. É o resultado. Esses são os crimes denominados deformais. São crimes formais. Também chamados de resultado cortado. Também chamados de que? De resultado cortado. Cortado. Exemplo, professor. Estação. Artigo 158 do Código Penal. É exemplo. Para que se consumar o crime de extação, precisa o criminoso obter a vantagem econômica indevida? Não. Basta que ele obrigue a pessoa a fazer, porque basta que a pessoa faça, deixe de fazer ou tolere alguma coisa porque estava sofrendo violência ou grave ameaça. Da mesma forma, eu tenho outros delitos que são formais. Agora, uma coisa que eu tenho que observar aqui que é fundamental é eu tenho ainda delitos em que o legislador sequer fez a previsão de resultado porque são crimes sem resultado. É mesmo, professor? É. São crimes que possuem somente conduta e não têm resultado. Por isso que são chamados delitos de mera conduta. São os terceiros. Esses nem resultado têm. Você vai me perguntar posse ou porte ilegal de arma de fogo? Porte. Conduta de possuir, de transitar fora da sua residência, do seu local de trabalho com arma de fogo, acessório ou munição. Artigo 14. Qual o resultado? Tem resultado não, meu amigo. na hora que você está dentro do seu carro com um revólver guardado dentro do carro no porta-luva ou no porta-mala ou em qualquer local, na hora que você tem essa arma dentro do seu carro, não precisa ter resultado algum. Essa simples conduta, essa mera conduta já é o crime e não tem resultado. Da mesma forma, ter uma arma de fogo na sua residência ou local de trabalho, simples fato de ter uma arma lá já é o crime consumado, caracterizado. A mera conduta já é o suficiente. Então eu tenho essa classificação aqui. Aí vem uma perguntinha que é fundamental, que é clássica em prova de concurso. Crimes de corrupção passiva e de concussão, eu encaixo aqui ou eu encaixo aqui? são crimes materiais ou são crimes formais? Por isso que eu deixei o espaçozinho aqui. Os crimes de corrupção passiva e de concussão são crimes formais. Anote aí o exemplo. Artigo 316 do Código Penal, concussão, e artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. Corrupção passiva e concussão são dois exemplos clássicos de crimes denominados formais ou de resultado cortado. Significa que na hora que o funcionário público solicita a vantagem devida, mesmo que não a obtenha, o crime de corrupção passiva, ele pediu, só pediu, já está consumado. Mesmo que o particular não entregue a vantagem devida. Da mesma forma, na concussão, na hora que o funcionário público exige a vantagem devida, o crime já está consumado. Independentemente de o particular entregar ou não a vantagem devida exigida. eles adoram perguntar nas provas se o crime é formal ou se o crime é material. Então, nessa letra C, o crime de concussão é classificado como delito de resultado. Você passa um X e coloca não, crime formal e não material. Perfeito? Letra D de dado. No crime de concussão, o funcionário público irá influenciar indevidamente na conduta de um outro agente público. Certo ou errado? Essa aqui é muito boa. O crime de concussão, o funcionário público diz a questão, irá influenciar indevidamente na conduta de outro agente público. Olha como é interessante. nada impede tem um aspecto aqui bem interessante. Nada impede que um funcionário público influencie na conduta de outro funcionário público exigindo vantagem indevida de um particular. Nada impede. Ele pode chegar para o particular e dizer olha, eu quero, eu exijo 50 mil reais pra conversar com fulano pra lhe ajudar. eu exijo na hora que ele exige, na hora que ele coage, na hora que tem ameaça, isso já é concussão. Só que qual é a diferença disso para o que está na questão? É porque nesse exemplo que eu acabei de citar, ele exigiu vantagem indevida. Exigir vantagem indevida é elemento do tipo do crime de concussão. é expressão elementar do tipo. É verbo. É núcleo do tipo. Agora, veja, irá influenciar indevidamente na conduta de outra gente não é elementar do tipo. Ah, professor. Então eu vou dizer que no crime de concussão o funcionário público irá influenciar indevidamente na conduta de outra agente público? Olha como é interessante essa questão. É elemento do tipo do crime de concussão? É exigência do tipo penal de concussão que um funcionário público influencia indevidamente na conduta de outro? Nem pensar. Completamente o que? Errado. Então não é a letra D de dado, simplesmente porque isso até poderia acontecer, mas não é condição para que o crime se aperfeiçoe, venha a existir. Não é interessante? Questão número 1, letra E. A última, só pode ser a última, já que todas estão erradas. O crime de prevaricação é classificado como crime de mão própria ou de atuação pessoal. Corretíssimo. Muito cuidado com essa questão. Já foi cobrado em prova. Muita gente errou. Anote aí. Prevaricação pré-va-ri-ca-ção que é o artigo 319 que é o artigo 319 do Código Penal é sim crime de mão própria. Professor, eu nunca entendi o que é um crime de mão própria ou de atuação pessoal. Ou de atuação pessoal. Pois você vai entender agora o que é um crime de mão própria ou de atuação pessoal. Os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, por natureza, eles são crimes próprios. Porque nem todo mundo pode praticar. eu como defensor posso praticar crime contra a administração pública porque sou funcionário público. Jeanzão, você já é funcionário público? Então você não pode praticar crime de quê? De pré-varicação. Nem crime de peculato, nem crime de corrupção passiva, nem crime de concussão e por aí vai. Então, para praticar crime contra a administração pública tem que ser funcionário público. Mas qual é a diferença de um crime de mão própria para um crime próprio? Vamos dar o exemplo do peculato. peculato. Peculato é o artigo 312 do Código Penal. O crime é subtrair, se apropriar, desviar, bem dinheiro, valor da administração pública. Maravilha? Esse é o crime de peculato. Pode ter peculato toloso, peculato culposo, mas eu não vou aqui fazer uma revisão do crime de peculato. Por enquanto, eu quero só que você saiba que o peculato pode ter como condutas a subtração de bem, de dinheiro, de valor da administração pública. Vou fazer uma pergunta bem básica para você. Subtração, pegar coisa, aprender a coisa, é um ato executório que poderia ser realizado. O ato em si, só o ato em si, pegar uma coisa, colocar dentro do bolso, colocar dentro da calça, poderia ser executado por qualquer pessoa? Poderia. Então imagina que é um funcionário público, um funcionário público, certo? Ele pede ajuda ao seu irmão, ele tem um irmão, eu tenho o A, o B pede ajuda ao irmão para subtrair bens da administração pública. O irmão dele é chaveiro, um especialista em abrir fechaduras, tá? e o A vai dar acesso ao seu irmão, à administração pública, ó cara, eu vou te colocar para dentro, me prevalecendo da minha função, prevalecendo da minha função, vou te colocar para dentro. Chegando lá, eu só preciso, tem um local onde guarda as coisas, onde guarda os produtos, só preciso que tu abra. Aí ele, prevalecendo-se da sua função, coloca o irmão dele para dentro, o irmão dele, o, simplesmente, juntamente com ele, subtrai o bem da administração pública. Olha como é interessante, artigo 30 do Código Penal, quando as circunstâncias de caráter pessoal, ser funcionário público, são elementares do tipo, elas se transmitem para o outro agente, fazendo com que o outro agente também responda pelo mesmo crime. Então, ambos vão responder pelo crime de quê? De peculato, 312 do Código Penal. E ambos serão coautores, você me pergunta, o A é autor de peculato, o B também. Ambos são coautores, por quê? Porque o núcleo do tipo, o verbo subtrair, subtrair, permite que esse terceiro, que na verdade é um particular, execute o verbo. Quando você tem a possibilidade de um terceiro, que não seja o próprio agente que tem a qualidade especial, no caso, funcionário público, execute o mesmo verbo, então eu posso ter coautoria. Aqui eu posso ter coautoria. esse crime próprio cometido pelo funcionário público tem que ter essa qualidade especial ser funcionário público. Não é interessante? É... Como admite com a autoria, é crime o quê? Próprio. Peculato é crime próprio. Já quando eu tenho um crime contra a administração pública, em que um terceiro estranho não poderia executar o verbo junto com o funcionário público, é de mão própria. O crime de prevaricação é o quê? Deixar de praticar, praticar indevidamente, retardar, atrasar o ato de ofício por sentimento pessoal ou interesse pessoal. Pode um particular ter o sentimento pessoal ou interesse pessoal no lugar do funcionário público? Não. Pode praticar o ato de ofício? Não. Porque o ato de ofício só pode praticar quem é funcionário público. Não é interessante? Então, o crime de prevaricação é crime de mão própria. É crime de mão própria ou de atuação pessoal. Aí você me pergunta, ah, então prevaricação não admite no direito penal o concurso de agentes. Admite. Mas na forma de participação. Admite a figura do partícipe. Não admite a figura do coautor os crimes de mão própria ou de atuação pessoal. Salvo se você for fazer prova do CESP, né? Porque o CESP no caso do crime de falso testemunho que também é crime de mão própria admitiu possibilidade de coautoria entre testemunha que comete o falso testemunho e o advogado. Mas só se você for fazer prova do CESP. Maravilha? É uma exceção. Cuidado com isso aqui. Eles gostam muito de cobrar. Então prevaricação é crime de mão própria ou de atuação pessoal. Detonando letra E a questão número 1. Questão número 2. A questão número 2 ela é uma questão doutrinária muito doutrinária e é uma questão que a gente chama questão nível 3. Quando você acerta é porque você tem muita base de direito penal. Quando você não acerta é porque faltou base. Não é questão letra de lei é uma questão muito doutrinária. A banca que faz a prova da polícia civil ela, no caso a última banca foi a VUNESP ela é uma banca que tanto cobra muito letra de lei tanto que eu vou resolver com vocês questão letra de lei como cobra também questão doutrinária. Ela mescla bem a letra de lei com a doutrina e cobra um pouquinho menos jurisprudência. Vamos lá no chat. Artuzão está aí. Artuzão está aí. Vamos lá no chat. Cadê o... É o... Control... Control... Out. Eu quero ir lá no chat agora. Pode dizer que só o Leonardo Mello está perguntando para a gente se você vai responder todas as questões na live. Claro, claro. Com certeza. Dizer que só são 10 vai dar tempo. Claro, claro, claro. Com certeza. Certo? Está preocupado? Leonardo está preocupado que a gente não vai responder as questões? É, foi a pergunta que ele fez. Não tem nem perigo. Depois pediu desculpa porque ninguém respondeu. É. Acho que não tem monitor acompanhando aí. Não tem pedra sobre pedra, Leonardo Zan. A gente responde é tudo, cara. Vamos lá. Então veja. É... Até porque a gente... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que está aqui. Tem gente que está aqui. Tem gente que está aqui. Eu nunca posso fazer uma aula considerando que o cara está voando igual jato, meu amigo. Voando igual jato supersônico, né? Então não dá. Eu poderia muito bem fazer uma aula sem explicar muita coisa. Pá, pá, pá. A resposta é essa. Passa por cima. Aí um monte de gente fica assim perdida, não sabe o que é. Fica na dúvida. a aula tem que ser completa para contemplar a pessoa que está no começo para contemplar a pessoa que está na fase do diamante. Pronto, só para ser lapidada. Pois bem, galera, o que é que vocês marcariam? Essa é uma questão boa, difícil, nível 3 que a gente chama. Não é nível 1, nível 2, é nível 3. É porrada. Quando você acerta essa questão, você mostra que você tem conhecimento. Por isso que eu quero enviar as respostas aqui. A Everlânia falando que é a letra C. Questão número 2, quero a resposta da questão número 2. Tatiana, letra C. Pô, todo mundo letra C, letra C, letra C. Ok? E aí, galera, qual é a resposta? Me diga aí. Já viram aí? Vamos lá. Vamos à resposta. Questão número 2. João, funcionário... Todo mundo falou letra C, né? Vamos ver como é que o pessoal tá. João, funcionário público de uma prefeitura, apropriou-se para uso momentâneo de um objeto material infungível de que tem a posse em razão do seu cargo. E na sequência, após ter se utilizado desse para fins particulares, devolveu intacto. Diante da situação apresentada, João... Então, o João pegou um bem, um objeto material infungível da administração. Por exemplo, ele pegou o carro da administração. Imagina que João pegou o carro da administração para fazer um passeio com a namorada. Então, o João pegou o carro para ir com a namorada para um motel. Justa causa, né? Tô brincando, pessoal, não é justa causa não. História é essa que é justa causa. Então, o cara pegou o carro da administração para ir a um motel com a namorada. Você há de convir comigo que os carros da administração pública, eles não podem ser utilizados para casais se divertirem em motéis. Muito menos quando um casal é um funcionário público no exercício da sua função. Não, professor, rapidinho ali, duas horas, não interessa. Hora do almoço, professor, não interessa. Você até poderia, cara, não tem nenhum problema. Tipo, funcionário público que pegou o seu horário de almoço sagrado, que é sagrado a todo trabalhador brasileiro, e foi para um motel, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Desde que não seja no carro da administração pública. ele vá para o motel no carro dele, ou vá para o motel a pé, ou de bicicleta, ou vá para o motel caminhando de mãos dadas com a sua namorada. Mas o cara pegou o carro da administração pública, foi para o motel se divertir. Se divertir com a namorada. Ô, professor, isso é uma bobagem. Bom, bem, realmente isso não é peculado. A resposta correta é a letra C de casa. Tá? É a orientação do STJ, é a orientação do STF, é a orientação da doutrina. Se o bem for infungível, tá? Se o bem for dinheiro, professor, ah, muda tudo, tá? Se o cara pega dinheiro da administração pública, emprestado, utiliza e depois devolve. É crime de peculato? É. Que tipo de peculato? Peculato desvio. Porque dinheiro é um bem o quê? Fungível. Então, qual é o primeiro requisito para não caracterizar peculato? Primeiro requisito, são dois requisitos, tá? O primeiro requisito, o bem tem que ser infungível. Lembra muito a figura do peculato, desculpe, lembra muito a figura do furto de uso, tá? O bem, primeiro requisito, o bem tem que ser o quê? Infungível. Segundo requisito, tem que ser um uso momentâneo. por isso que eu dei o exemplo do funcionário que pegou ali o carro da administração pública para ali se divertir duas horinhas no motel com a namorada. Esses dois requisitos são fundamentais. Se você tiver esses dois requisitos, não é crime de peculato. Foi duas horas não, foi só meia hora. Só meia hora, é? Foi. Porra, meu amigo, o cara vai pro motel, passa só meia hora. Brincadeira, hein, cara? Rapaz, é o seguinte, cara. Meia hora, porque ele é um funcionário dedicado, ele não podia gastar duas horas, só gastar... Bem, pessoal, infungível uso momentâneo, tá? Professor, ah, professor, quanto tempo é esse uso momentâneo? Ah, pessoal, não dá pra saber. Aí se é subjetivo, quem vai dizer, quem vai considerar se teve uso momentâneo, com certeza, é o juiz, através da sua interpretação do que é que significa uso momentâneo, até porque a decisão fala, decisão dos tribunais superiores, de uso momentâneo. Isso é o peculato de uso. Isso é o peculato de uso. E nesse caso aqui, lembrando, com esses requisitos aqui, não é crime. Não é crime. é apenas o quê? Constitui apenas, constitui apenas, improbidade, improbidade, ato de improbidade, administrativa. Os alunos gostam muito de perguntar, ah, professor, mas tem uma exceção a isso aqui, lá no decreto 201-67, professor, no caso de prefeitos, no caso de prefeito, se for prefeito, por causa do decreto 201-67, aí é crime. Ok. Aí é crime, mas não é o peculato do artigo 312, tá, pessoal? Do Código Penal. Aí é crime lá no decreto 201-67. Então, se for prefeito, exceção, que algumas pessoas chamam de exceção, mas eu nem considero exceção, porque na verdade é prefeito. Na verdade não é código penal, não é artigo 312 do CP. É prefeito e o crime está previsto lá no artigo 201-67. Se for prefeito, realmente caracteriza crime, ainda que seja um carro, ainda que seja um bem infungível, ainda que seja momentaneamente. Então, prefeito, mas aí não é código penal. É decreto 201-67. Ficou claro, pessoal, pra vocês? Firme e forte? Então, qual é a resposta? Letra C. Não comete crime algum. Maravilha. Próxima. Questão. Próxima questão é a questão número 3. Questão muito fácil, né? Questão bem tranquila e que nós já comentamos, né? A questão número 3 vai ser... Bala. Não vou bem perguntar no chat, porque eu tenho até vergonha de perguntar no chat, a resposta da questão número 3. Até porque, quem errar a questão número 3... Professor, pelo amor de Deus, se eu errar a questão número 3, o que é que acontece, Janzão? Se você errar a questão número 3, pule do barco. Tá? Pule do barco, se você errar essa questão aí. Não dá, pessoal. Eu já comentei, inclusive. O delegado de polícia Ramon, por vingança a um inimigo, resolve indiciá-lo como um dos autores de um crime de roubo, mesmo sem provas suficientes. Mesmo não havendo qualquer indício de participação deste, Tirubio, na verdade, aqui substitua o Tirubio por Ramon, tá? Resolve pré-irjudicá-lo. Diante da situação apresentada, Ramon substitua o Tirubio por Ramon. Diante da situação, porque essa questão eu peguei de uma prova de concurso, só fiz trocar os nomes. Diante da situação apresentada, o delegado Ramon cometeu... Qual foi o crime cometido pelo delegado Ramon? Letra A, corrupção passiva e privilegiada. Letra B, de bola. Corrupção passiva simples. Letra C, prevaricação. Letra D, corrupção passiva e imprópria. Letra E, prevaricação e imprópria. Com certeza, letra C, de casa. Prevaricação. A situação é muito simples. O delegado de polícia, simplesmente, por vingança, resolve indiciar um indivíduo, uma pessoa, por um crime, certo? Sem provas, né? Por um crime de roubo. Sem provas. Não é verdade? Não tinha elemento algum para indiciar? Não tinha um elemento indiciário? Ele pega e indicia. Por quê? Porque ele tem ódio da pessoa. Nesse caso, caso típico de quê? De prevaricação. Sentimento pessoal. Lembrando que na prevaricação, o sentimento pessoal pode ser uma coisa boa, um sentimento positivo, pode ser uma coisa ruim, um sentimento negativo. Com certeza, letra C, de casa. Acho que aqui não tem nenhuma dúvida, né? Bem tranquilo, bem simples. Só um detalhe, que é muito importante, que eu sempre digo, e digamos, porque muda tudo, tá? E digamos que o delegado estivesse ali trabalhando, aí o delegado recebe um telefonema de uma pessoa influente. uma pessoa influente dentro do Estado. Delegado, Ramon! Opa, tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Meu amigo, Ramon, eu tenho um pedido pra lhe fazer. Tem um cara aí, eu não gosto desse cara, não. Esse cara não vale nada, é meu inimigo, e eu queria lhe pedir que você tacasse o pau nesse cara, que você indiciasse esse cara. Aí o Ramon, poxa, doutor, indiciar o cara, mas eu não vejo elementos para indício. Cara, eu tô lhe pedindo, você sabe, aqui é a irmandade, eu tô lhe pedindo pra você indiciar o cara. Aí o delegado vai e indicia. Olha como é interessante. Na verdade, o cara que foi indiciado, ele não é inimigo do delegado. Ele é inimigo de uma pessoa influente, que tem influência sobre o delegado. Que pede ao delegado para indiciá-lo, e o delegado indicia. Muda alguma coisa? Quero ver a resposta no chat. Eu mudei a questão. Eu mudei. Agora o delegado é influenciado por uma pessoa para indiciar a pessoa investigada. Ele é influenciado por uma pessoa. Essa pessoa que influencia o delegado é que é inimigo desse que é indiciado. Qual é a resposta? Continua sendo prevaricação? Quero ver lá no chat. Quero ver lá no chat. Quero ver lá no chat. Cadê? Pronto. E aí? Continua sendo prevaricação? O Kleber fala de abuso de autoridade. Não, não é abuso de autoridade. É o quê? O Idalessa acabou de dizer. Não, não é prevaricação. Corrupção passiva privilegiada. O Arthur Lampião já foi, chegou, chegou, chegando, como se diz exatamente. Corrupção passiva privilegiada. Quem errar essa questão, pule do barco. Porque é clássica. Toda vez que você tiver qualquer autoridade pública, tá? Eu tenho aqui um funcionário público, um funcionário público, qualquer autoridade pública, se ela sofrer uma influência de um terceiro ou se ela sofrer um pedido de terceiro, um pedido, funcionário público que deixa de praticar um ato, pratica indevidamente um ato, retarda, atrasa um ato, cedendo a influência de alguém, de um terceiro, ou cedendo a um pedido que recebeu, se tiver a influência desse terceiro aqui, desse terceiro, ou a influência, e ele simplesmente deixa de praticar o ato, pratica indevidamente o ato, a banca vai preparar a armadilha para que você diga que é pré-varicação. A banca vai deixar lá a opção para os patinhos, pré-varicação. Aí os patinhos vão tudo marcar o que? Ah, pré-varicação. Quando surgir o gabarito, vem a resposta correta. Vai aparecer tipo a letra C, que vai ter a resposta. Corrupção passiva privilegiada, privilegiada. Aí os detonadores, o cara que detona a banca e não é detonado, quem bota para atorar, quem realmente pega fogo mesmo, quem pega as vagas, marca a opção correta. Essa aqui é a errada e a pessoa vai e marca a correta, que é a corrupção passiva privilegiada. O crime aqui é corrupção passiva privilegiada. Pri-vi-le-gi-ada. Se o funcionário público cedeu a uma influência ou a um pedido de terceiro. Muito cuidado. Apareceu a palavra mágica influência ou pedido deixa de ser prevaricação. Quem errar essa questão pule do barco. E outra coisa, professor, acertando as questões da prova da polícia civil, detonando, pegando essa vaga, lhe chamando para o churrasco de comemoração, caipirinha, picanhazinha fatiada, tortinha de limão de sobremesa e forró das antigas tocando. Ok? Vamos lá. Continuando. Galera, eu tenho agora a próxima questão. Eu fiz uma questão extra aqui. Eu quis construir propositalmente... Cadê? Voltando aqui. Vai, Dianzão. Pronto. Fiz aqui uma questão extra. Questão número 4. Questão número 4 é uma questão de crimes contra o patrimônio. Para a consumação do crime de furto... A primeira questão de crimes contra o patrimônio, que é a questão número 4, é uma questão muito fácil, muito tranquila, só alegria, né? Para a consumação do crime de furto, a coisa ali é móvel deve sair da esfera de proteção da vítima? A posse da coisa deve ser mansa tranquila? Basta a inversão da posse? Basta o contato com a mão? A posse da coisa deve existir por um espaço de tempo relevante? Qual a opção correta? Isso é a questão mais básica que pode ter sobre delito de furto artigo 155 do Código Penal. Uma das mais básicas, porque é uma das mais cobradas em prova. Por isso que eu coloquei para vocês. Não se pode errar, eu já disse, questão que o teu concorrente vai acertar. O que ele acerta, tu tem que acertar. Aquelas questões mais básicas. Resposta, letra C de casa. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? O crime de furto, ele é um crime, primeiro de tudo, furto. É crime informal ou material? Artigo 155 do Código Penal. Material. Então você tem que ter a efetiva subtração, apreensão da coisa, a efetiva retirada do patrimônio da vítima para o crime de furto se consumar. Ah, professor, eu tentei pegar o objeto, o produto, mas eu não consegui, então não é consumado. Então é tentado. Então furto existe na forma tentada. Para se consumar, eu tenho que retirar o patrimônio da vítima. Todavia, várias são as teorias, uma, duas, três, quatro, são as principais teorias sobre qual o momento consumativo quando acontece a consumação do crime de furto. Tá? Várias são as teorias sobre o momento consumativo do crime de furto. A primeira teoria diz que basta o toque na coisa. Então na hora que o criminoso tocasse na coisa, o crime já estaria consumado. É a teoria da concre tátil. Eu tenho uma segunda teoria. É a teoria que entende que o crime de furto se consuma com a apreensão. Também chamada teoria da amótio. Eu tenho a terceira teoria, ablátio que entende que eu tenho que ter a apreensão, mas deve existir ainda o deslocamento, a preensão da coisa, mas eu tenho que ter um deslocamento, deslocamento espacial da coisa. E a quarta teoria é a da posse mansa e tranquila. Qual é a teoria que prevalece? É essa aqui. É a teoria da apreensão. A teoria da apreensão, teoria da amótio, é a teoria majoritária. Portanto, o crime de furto se consuma na hora que a coisa é apreendida, independentemente de posse mansa e tranquila, independentemente de pegar a coisa e deslocar no espaço, independentemente de tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. Muito importante isso que eu estou falando para você. Eles adoram perguntar isso. Para se consumar o crime de furto, eu tenho que tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima? Não. Ainda que a coisa permaneça, sob a esfera de vigilância, se a coisa já está no seu bolso, se a coisa já está na sua mochila, na sua sacola, já está consumado o crime de furto. Por favor, cuidado com essa questão que virou modinha de ser cobrada em prova e eu preciso que você acerte porque eu preciso ir para o churrasco de comemoração, churrasco da vitória. Questão número 5, detonando. a questão número 5 é a questão que eu chamo jogo duro. É uma questão difícil. Difícil. Eu saio de uma questão fácil de crimes contra o patrimônio. Lembrando que quando você tem questões, eu tenho questões que são nível 1, 2 e 3. Nível 1, todo mundo acerta. A geral toda acerta. se errar, questão nível 1, pule do barco. Questão nível 2 é uma questão que já consegue separar quem é aventureiro de quem está estudando. Então, normalmente, e questão nível 3, é como eu digo, é a questão que te coloca na vaga. Na vaga, dentro da vaga. Não é nos classificáveis, não. É na vaga. Tá? Então, para ser aprovado, você tem que ter capacidade de acertar questões nível 2, nível 3. Essa aqui é nível 3, tá? Então, eu quero ver a resposta de vocês nessa questão. Essa é nível 3. Essa sim. É dura, questão dura. É aquela questão que você disse. Numa prova, foi a questão mais difícil. Você marca qual? pessoal detonando a Tala lá de Roraima. Pô, a Tala, vê aí com o pessoal que organiza o curso aí para entrar em contato com a gente, para fazer um evento aí. Vai ser uma honra, né? Se a gente puder ir para Roraima. Vai ser uma honra imensa. E aí, é interessante, né? O Artuzão já está detonando, cara. Porra, o Artuzão já está dizendo aí que é letra E. Eu acho que dessa vez o Artuzão vai cair. Eu acho que dessa vez o Artuzão cai. Artuzão, dessa vez tu cai, cara. Na questão número, nós estamos na questão número 6, né? 5. Nós estamos na questão número 5. Na questão número 5, o Franco marca a letra B de bola, a Tatiana marca a letra E, né? Vamos dar um forte abraço para toda a galera de Roraima, que é um estado maravilhoso, tá? Eu já fiz há muito tempo uma palestra em Roraima, gosto muito e nunca mais voltei, quase não conheci nada porque foi muito jogo rápido. Próxima vez que eu for eu quero passear em Roraima, tá? Essa tala aí disse que pulou do barco. Pulou do barco? Afundou com o barco. Não, não tem negócio de afundar com o barco, não. Confia, passei. Eu, inclusive, postei no meu Instagram a foto do Arthur. Bom, vamos lá. Vamos comentar. Todo mundo com medo de dizer as respostas aí, nessa daí. O pessoal sabe que a questão é dura, né? Bom, pessoal, questão número 5. Vamos logo a letra A. A majorante do repouso noturno não incide se a ação do furto for cometida dentro de estabelecimentos comerciais. Completamente errado. A impressão que dá, né? Você vê como são as coisas. Essa questão pega mesmo. A impressão que dá é a seguinte. Como a causa de aumento de pena é na hipótese de repouso noturno, todo mundo pensa duas coisas. O primeiro erro é pensar que tem que ser o furto cometido na casa da pessoa. Sabe por que, Janzão? As pessoas pensam que tem que ser na casa? Porque as pessoas pensam assim, ah, repouso noturno. Onde é que você repouso? Na sua casa. Ha, ha. Então as pessoas acham que a causa de aumento de pena do repouso noturno tem que ocorrer aonde? Na casa. Esse é o primeiro erro. Hã? Na casa. Aí as pessoas também cometem outro erro. Elas acham que por ser repouso as pessoas devem estar em casa descansando. Descansando. Eu vou desmistificar duas coisas. Primeiro, a causa de aumento de pena incide não apenas na casa da pessoa. Incide também se o furto for cometido em outros lugares, outros locais ou outros locais. Como é o caso de que? De estabelecimentos comerciais. E as pessoas não precisam estar descansando. Tanto faz se as pessoas estão dormindo, acordadas, descansando ou não. Descansando ou não. Eu vou explicar de uma forma bem didática pra você não ter perigo de se confundir. Haverá essa causa de aumento de pena do repouso noturno toda vez que o furto for praticado durante o período noturno. isto é, à noite, professor, à noite. Pouco importa se as pessoas estão acordadas, dormindo, descansando ou não descansando. O cara pode estar malhando, não interessa. Foi praticado à noite? Foi. Ah, quer dizer, professor, se eu guardei minhas coisas no armário lá na academia de musculação. Eu deixei minhas coisas dentro da mochila lá na academia de musculação. À noite, uma pessoa pegou e subtraiu. Incide a causa de aumento de pena no furto que essa pessoa cometeu. Incide. Porque estabelecimento comercial também vale. Não apenas a casa da pessoa. Portanto, a letra A está errada. Porque fala que a majorante do repouso noturno não incide. E, na verdade, incide. Você risca esse não aí. B. O emprego de arma branca não qualifica o delito de extorsão. Aqui é o seguinte, essa questão, a letra B de bola, ela tem uma tecnia, uma tecnia que tem que ser mencionada. Na verdade, o correto seria dizer, o emprego de arma branca não majora o delito de extorsão. É porque aquele velho problema, gente que utiliza o termo qualifica como se fosse majora. Gente que pega e coloca tudo no mesmo bolo, qualificador e majorante. Quando tem uma diferença técnica entre uma qualificadora e uma majorante. Claro, existe uma diferença técnica entre agravante, majorante, qualificadora, que você estuda quando vê a parte de quê? De penas. É um filigrana técnica. Tudo gera o acréscimo da pena, só que são diferentes. Então, aqui tem uma tecnia. Mas ele quis aqui dizer o emprego de arma branca não majora o delito de extorsão. Está errado, porque arma branca majora o crime de extorsão, sim. O que é que majora o crime de extorsão? Concurso de agentes e arma. Arma que pode ser arma de fogo ou arma branca. Aí você vai dizer assim, não, professor, calma aí, professor. Professor, pelo amor de Deus, agora arma branca não majora mais a pena. Você está falando do crime de roubo. Então, vamos deixar claro isso, porque muita gente vai se confundir. Eu tenho uma alteração, um delito de roubo. Com certeza. O delito de roubo acabou de sofrer, artigo 157 do Código Penal, uma alteração importantíssima. Você sabe que antes majorava a pena do roubo o emprego de arma. Só que agora o legislador substituiu o termo arma pelo termo arma de fogo. Daí porque hoje em dia somente a arma de fogo majora é majorante. É majorante. foi uma alteração recentíssima que o delito de roubo sofreu e eu já mencionei em outras aulas. Aí você vai puxar uma observação OBS e anotar arma branca não majora mais o crime de roubo. Anote aí. Arma. Quem erra essa questão? Pule do barco. Arma branca não majora o delito de roubo. O delito de roubo. Foi até engraçado, né? Porque os legisladores foram entrevistados, alguns deputados, e eles disseram que se soubessem que ia beneficiar, né? Os assaltantes, eles não teriam votado. A maior prova é que realmente eles não leem, né? O que eles votam. Arma branca não majora o delito de quê? De roubo. Todavia, eu quero que você tome muito cuidado com o que eu estou dizendo aqui. Extorção é outro crime. Eu tenho um crime de extorção, que é o artigo 158 do Código Penal. e na extorção a majorante é arma de fogo ou arma branca. Porque, diferentemente do crime de roubo, em que o legislador expressamente agora fala só de arma de fogo, substituindo o que era o termo arma pela expressão arma de fogo, na extorção nada mudou. Na extorção, o emprego de arma majora o crime de extorção e continua majorando. Então, o emprego de arma continua majorando o crime de extorção, o emprego de arma. Então, a arma na extorção pode ser arma de fogo ou arma branca. Olha como é engraçado isso, então. Veja como é interessante. Qual o exemplo clássico de extorção? obrigar uma pessoa mediante violência ou grave ameaça a assinar um cheque é extorção. Porque obrigatoriamente para lesar o patrimônio da vítima, você precisa da ajuda da vítima. Aí imagina que um cara coloca uma faca no teu pescoço e te obriga a assinar um cheque para ele. Ei, assina esse cheque vagabundo aqui, preenche o cheque e assina. Senão é ultimado com a faca. É extorção majorada pelo emprego de arma. Por outro lado, se o cara chega, coloca um revólver na tua cabeça, vagabundo, passa a carteira, na verdade vagabundo é o cara, o cara te chamou de vagabundo. Vagabundo, passa a carteira, dinheiro, senão eu te mato, porra, não sei o que. O cara com um revólver na tua cabeça, o cara com uma pistola na tua cabeça. É crime de roubo. Majorado. Mas se for com uma faca no teu pescoço, o roubo é simples. Sério, professor? Sério. Com essa alteração sofrida pelo roubo. Se o cara agora te colocar a faca aqui no teu pescoço, uma faca, o roubo agora é simples. Mas se for uma conduta muito parecida, mas não sendo roubo, sendo extorsão, pode ser arma branca. Então, a faca majora o crime de extorsão. Mas a faca não majora o crime de roubo. É ou não é uma maluquice esse negócio? Certo? Se for uma peixeira enferrujada, não vai caracterizar roubo majorado, porque para majorar tem que ser o quê? Arma de fogo. Na extorsão, majora. Porque na extorsão, o emprego de arma, que pode ser de fogo ou branca, vai majorar o crime de extorsão. Essa questão é dura. Então, a letra B está errada por causa disso. Em que pese a tecnia, né? Até entendo gente que marcou a letra B porque tem essa tecnia. O termo correto seria não majora, né? E, na verdade, majora, tá? Sego. Professor, o Diego Dantas está perguntando se o senhor pode tirar uma dúvida ou uma questão que não está no PDF. É porque eu estou resolvendo as questões aqui. Eu posso tirar depois da aula fazendo... É no Instagram. É, manda no Instagram. Porque senão quebra toda a metodologia da aula, né? A gente pode até marcar uma aula um dia em geral, né? Tira dúvidas, né? Sem material, não entrega material, só fica tirando dúvida da galera. Mas, vamos lá. Porque aí o pessoal vai dizer que eu não... Ah, que eu quebrei a aula, que eu não resolvi as questões todas. Tem que resolver tudo, tem que matar isso aqui. Vamos aqui. C. Para a configuração do crime de sequestro relâmpago, a restrição da liberdade da vítima e o resgate são condições para o aperfeiçoamento do delito completamente errado. Sequestro relâmpago é o parágrafo terceiro lá do artigo 158 do Código Penal. É uma extorsão qualificada. Quando é que eu tenho sequestro relâmpago? Quando você, na situação da extorsão, você priva a pessoa de sua liberdade. Exemplo, você pega uma pessoa, entra dentro do carro dela e obriga essa pessoa a ir com você a um caixa eletrônico para que você saque dinheiro para ela. Isso é extorsão. E por que é extorsão? Porque toda vez que eu não consigo lesar o patrimônio da pessoa sozinho, eu preciso da ajuda indispensável da vítima para lesar o patrimônio. desta é extorsão. Não adianta eu pegar o cartão, eu tenho que obrigar a pessoa a me passar a senha. Por isso que é extorsão. Agora, quando você, mais do que pega o cartão, obriga a pessoa a passar a senha, você priva a pessoa de liberdade para obrigá-la a ir com você sacar o dinheiro no caixa eletrônico, é a extorsão qualificada chamada sequestro relâmpago. A privação de liberdade é, com certeza, elementar do tipo. Resgate, não. Porque se for resgate, já deixa de ser o parágrafo terceiro do artigo 158, que é o sequestro relâmpago. Se existir resgate, já passa a existir qual o crime, pessoal? O artigo 159 do Código Penal, que é o crime o quê? Distorção mediante sequestro. Letra D de dado. O crime de extorsão mediante sequestro é classificado doutrinariamente como delito pretéreo e intencional. Tem nada a ver, pô. Olha a maluquice aí. Distorção mediante sequestro é crime doloso, cara. Quando você priva uma pessoa de liberdade e exige como condição de colocar essa pessoa em liberdade, libertar essa pessoa um preço ou resgate, você faz a moeda de troca, isso é um crime doloso. Não tem nada a ver com delito pretéreo e intencional, não. Crime pretéreo e intencional é aqueles crimes em que você tem dolo no antecedente, na conduta, e o resultado acontece sem que você tenha previsto, sem que você tenha desejado, e, portanto, o resultado vai ser atribuído a título de culpa, como é o caso da lesão corporal seguida de morte. Um exemplo de crime pretéreo e doloso pretéreo e intencional. Nesse caso, aqui, nem pensar. O crime é doloso. E a letra E, só pode ser a letra E, né? Já que todas as outras estão erradas. Ocorre furto de uso próprio quando a gente utiliza a coisa contra a proibição expressa do dono que a entregou a alguém ou quando for utilizado para fim distinto do assinalado. Corretíssimo. Quem melhor explica isso é o Clebão, o grande, querido amigo, irmão, Cleber Maçom. Existem dois tipos de furto de uso. Furto de uso, primeiro de tudo. Professor, furto de uso é crime? Não. Não é. Desde que realmente seja furto de uso. E tem os requisitos. Quais são os requisitos do furto de uso? Vamos lá, rapidinho, revisar isso aqui. furto de uso. Primeiro de tudo, não é crime. Não é crime. Quais são os requisitos do furto de uso? Requisitos. Rapidinho. Um, dois, três. O bem tem que ser infungível. Que mais? Para ser furto de uso, o bem tem que ser infungível. a coisa tem que ser utilizada, o uso tem que ser o uso momentâneo. E o último requisito, a coisa tem que ser devolvida integralmente. Devolução, devolução integral. Esses são os requisitos, só revisando, tudo é nominado. Furto de uso, que na verdade é fato atípico. Fato atípico. É aquela coisa. Ah, o indivíduo subtraiu dizendo que ia usar, nunca devolveu. Então não é furto de uso. O indivíduo ficou com a coisa durante muito tempo. Então não é furto de uso. Para ser furto de uso, o bem tem que ser infungível, o uso tem que ser momentâneo, e a devolução tem que ser o quê? Integral. Só revisando isso daí, tá? Cuidado lá. Bom, agora o furto de uso pode ser próprio ou impróprio. Aqui, ele fala de um tipo de furto de uso, que é o próprio, que é quando a gente utiliza a coisa contra a proibição expressa do dono. Exemplo, você deixa seu carro na oficina. Aliás, deixa seu carro, por exemplo, no Lava Jato. Aí o mecânico do Lava Jato, ô povo pra gostar de motel, não é, professor? O senhor deu o exemplo do funcionário público que pega o carro da administração pública e vai no motelzinho ali com a namorada, aí o cara do Lava Jato, pô, esse povo só pensa em motel, caralho. É, aqui tem um bairro, em Fortaleza, tem um bairro, lá perto da praia, que é cheio de motel. Um bairro que é cheio de motel? Cheio de motel, é a avenida todinha de motel. Avenida toda de motel? Aqui em Fortaleza? Por isso que eu não conheço nada, cara, aqui. Porra, Humbertozão falando que tem um bairro perto da praia que é uma avenida de motel. Então é o paraíso, é o paraíso, olha. Não diga isso não, que vai ter gente querendo... Acho que tem muita demanda. É mesmo, é? Avenida de motel, é? Avenida de motel, lá no... Eita, rapaz, porra, meu amigo, para todos os bolsos, não? Para todos os bolsos, é. Humbertozão está dizendo que tem um, para todos os bolsos, tem um lá que custa 200 reais duas horas e um outro que custa quanto? 10 reais, né? 10 reais na promoção. o cara está confirmando aqui, na Barra do Ceará. Tem gente que sabe, eu. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, então, o furto de uso próprio é exatamente quando a pessoa tem uma coisa que você deixa com alguém ali precariamente, você deixa precariamente, como é o caso de deixar o carro no lava-jato, ali para lavar um carro. E o cara pega o teu carro e vai dar uma voltinha com a namorada num motel, tá? Ou então, sei lá, ele vai pegar um bolo do aniversário da mãe dele num carro lá que foi deixado no lava-jato. Nesse caso, é o chamado furto de uso próprio. Agora tem um outro tipo de furto de uso, que é o impróprio. É quando você subtrai o bem, você vai, pega, subtrai o bem para usar momentaneamente o bem e devolver o bem. Certo? Então, o que ele disse aí está correto, a letra E caracteriza realmente furto de uso próprio, esse tipo de situação. Lembrando que os requisitos têm que estar presentes, já coloquei aqui para vocês no quadro os requisitos. Próximo, então, questão correta, questão dura, a número 5 era uma questão que envolvia muito conhecimento, só quem realmente está voando mesmo é que acertaria a número 5. Questão número 6, Alberto possui em seu pasto 50 vacas e nenhum touro. sabendo que Carlos, vizinho de rua, vizinho de rua não, vizinho da sua fazenda, acabou de adquirir um premiado touro reprodutor, nas caladas da noite leva um animal para cruzar com algumas de suas fêmeas durante a madrugada. Na sequência, ainda que na mesma noite, ainda na mesma noite, o touro é devolvido e uma das fêmeas de Alberto é emprenhada. diante da situação exposta, Alberto, aí substituiu a Alberta por Alberto, não cometeu crime algum diante da atipicidade da referida conduta, incorreu no crime de furto simples, incorreu no crime de furto de energia, incorreu no crime de furto simples majorado pelo repouso noturno, incorreu no crime de furto qualificado de semovente domesticável de produção. É interessante isso essa questão, porque na verdade, o que é que ele faz? Fazendo as vizinhas, tem 50 vacas, o vizinho tem um touro premiado aí. Na verdade, ele pega o touro e deixa um touro com as vacas durante uma noite e coloca o touro de volta. O touro é bem infungível, certo? Esse touro é bem premiado, é bem infungível. Então, ele usou momentaneamente e devolveu. Acabei de comentar isso. Bem infungível, você utiliza momentaneamente e você devolve. Repetindo, bem infungível, você utiliza momentaneamente e devolve. Acrime? Não, não há crime. Então, por quê? Porque foi devolvido. Só que tem um detalhe, que é o grande detalhe dessa questão. Questão muito boa. Eu não sei se você sabe, existe o furto de energia. Muitas pessoas pensam que energia é só a energia elétrica. Ah, furto de energia o que é? Ah, o velho gato que se faz por aí. Pronto. Aí erra a questão, porque não sabe que a energia no código penal para caracterizar furto de energia pode ser qualquer energia. É uma questão interessante. Qualquer energia. energia. E tem uma energia que é a chamada energia, olha como é interessante isso, genética. É quando você furta energia que é de que tipo? Sêmen. Ah, professor, quer dizer que se eu pegar o sêmenzinho de um cavalo premiado, de um touro premiado, quer dizer que isso tem valor econômico? Tem valor econômico. Tanto que é caro. Tem sêmen, pessoal, sêmen. Um tourinho desse daí que emprenha uma vaca, muitas vezes custa, para emprenhar uma vaca, para o dono do touro, para o dono do touro cobra 50 mil reais, 60 mil reais, 70 mil reais, se o animal for um animal premiado, como o cavalo também. Então esse sêmen tem valor econômico. Tanto que se a pessoa consegue pegar o sêmen desse animal sem pagar, o que custa 50 mil, ela ganhou 50 mil. Então é a chamada energia genética. Letra C de casa incorre no crime de furto de energia. É uma questão também de um nível alto. Eu coloco nível 2, nível 3 nessa questão, né? De nível 3 nessa questão, porque muitas pessoas marcariam a letra A, cairiam na armadilha, já que o touro foi utilizado durante a noite, foi devolvido, aí todo mundo, furto de uso. Armadilha é essa, não é furto de uso. Por quê? Por causa do sêmen. Não é o touro, é o sêmen. Agora, interessante, e professor, se o cara pegasse o touro premiado e levasse definitivamente para a sua fazenda, aí seria qual opção? Mudando a questão, seria qual opção? Aí seria a letra E. Seria o furto qualificado de ser movente domesticável de produção, porque o touro, no caso aí, é ser movente domesticável de produção. Questão número 7, detonando, treinão, para, meu irmão! em determinada rede social aberta, Simão narrou, aqui é uma questão de crime contra a honra. Oi. O Arturzão errou? Errou. Porra, Arturzão, eu nem sabia que você tinha errado, porra. Oxe, professor, mas aí não fala que ele levou o animal para cruzar. É, é, verdade, é verdade. Arturzão, brincadeira, cara. Ai, ai, ei. Arturzão, é furto de energia, meu irmão, furto de energia. Não, Arturzão, essa daí, você errou mesmo. Arturzão, é furto de energia. Energia genética. Anota, Arturzão, anota. É o velho sêmen, pegar o sêmen do bicho. Entendeu? Se, se tivesse, pegue o touro com o sêmen, tivesse pego, tudo deixado lá, aí seria a letra E. Ah, meu Deus. Porra, Arturzão, também é foda, cara, tu queria acertar tudo, cara. Tu tem que errar pelo menos uma, cara, pelo menos uma. De dez aulões, de dez super aulões, a gente separa um para tu errar, cara, pelo menos, tá? É, essa aí, você não tem. Para não humilhar demais o pessoal. vamos lá. Tô nadando já, professor. Não, não, que história é essa? Ele pulou do barco, mas já tá nadando, Paulo. Não. Mano, dá um forte abraço para vocês, pessoal, alegria imensa estar aqui. Se eu for olhar esse chat, eu começo a rir com as brincadeiras aí do pessoal. Vamos lá. Posso ficar olhando o chat todo o tempo? não, se não, começa a morrer de achar graça aqui. Mas tem gente preocupada quando é que sai o concurso, e eles preocupam a estudar, né? Bom, o concurso sai com certeza primeiro semestre de 2019, isso aí, assim, salvo se tiver uma excepcionalidade muito grande, né? Muito, muito, muito grande mesmo. Assim, certeza só a morte, como se diz, né? Só a morte na vida é certa. Mas, esse concurso, a previsão dele, grande previsão, por palavras do governador, tudo, né? É, primeiro semestre de 2019, do próximo ano. Falam muito do primeiro trimestre de 2019, sabe? Eu já aposto ali, abril, maio, né? Aposto. Porque nunca cumpri uns prazos mesmo, então sempre eu coloco uma gordurinha. mas eu acho que abril, maio, esse é de tal papoca. Só mesmo de vivência, né? Coloca um prato primeiro trimestre, então se colocaram para primeiro trimestre, que seria janeiro, fevereiro, março, joga mais um meizinho aí, tá? Atrás disso, atrás daquilo, blá, 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 coloca um ou dois meses além da previsão. Então se é janeiro, fevereiro, março, então eu aposto abril, maio. Na minha opinião, é de tal abril, maio. Tá? Um pouquinho acima da previsão, mas... E o Jean pode se transformar num policial desse aí, né, irmão? Jeanzão aí. Jeanzão, parte pra cima, meu irmão! Como diz o delegado Tiago, como diz o Tiagão, passe o trator, porra! Vamos lá! Vamos buscar essa vaga, meu irmão! Vamos buscar essa vaga! Vamos aí, questão número 7. Isso se a PRF não vier, né? É, tem a PF. PF aí também vai ter muita coisa, né, PRF, depois em PF de novo. 7. Em determinada rede social aberta, Simão narrou que viveu um intenso caso de amor com Ana, esposa de Pedro, tendo inclusive contado detalhes do romance que viveu com esta durante quatro longos anos. Ana moveu a ação penal privada contra Simão. No caso... Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. É, quando você chega numa rede social e diz que teve um caso com uma mulher casada, não foi isso aí? Teve um caso, né? viveu um caso de amor com a esposa de Pedro. O cara narrou isso daí nas redes sociais. Em rede social aberta, o cara vai e conta que teve um caso de amor com a esposa do Pedro. pessoal me diz uma coisa, o que é isso no direito penal? Se você narrar uma história de amor com uma mulher casada ou com um homem casado em uma rede social. Adultério não é mais crime. Então, eu não posso cogitar delito de calúnia pela pessoa que narrou esse caso de amor. Mas isso fere a reputação da pessoa? Claro que fere. Então, isso é crime de quê? Eu já tenho aqui, com certeza, o crime de difamação. Então, já sabemos qual o delito. Nem foi um xingamento nas redes sociais, nem foi a imputação de um fato criminoso que pudesse constituir calúnia, mas foi a imputação de um fato ofensivo à reputação, porque a mulher é casada. Então, difamação. Artigo o quê? Artigo 139 do Código Penal. Perfeito? Então, eu tenho aqui o artigo 139 do Código Penal. Difamação. Já sabemos disso. Vamos à questão. No caso, Simão pode provar a veracidade dos fatos para ser absolvido. Certo ou errado? Ele pode provar a veracidade dos fatos completamente errado. Por quê? Porque no crime de difamação, eu tenho a regra e eu tenho a exceção. Qual é a regra? Não se admite exceção da verdade. Anote aí. O que é essa exceção da verdade? É provar a veracidade dos fatos. A exceção da verdade no direito penal, nos crimes contra a honra, nada mais é do que você provar que aquilo que você disse realmente é verdade. só que difamação. Só que difamação, em regra, não admite não admite exceção da verdade. Não se admite exceção da verdade. Da verdade no crime de difamação. até porque tem uma coisa interessante no crime de difamação. Esse fato que você imputou, diferentemente da calúnia, se você for lá no tipo penal de calúnia, artigo 138, código penal, você vai ter lá fato criminoso falso. Tem que ser falso. Na calúnia, é elementar do tipo a falsidade. Para ser calúnia, esse crime que você atribuiu a alguém tem que ser uma mentira. Você tem que saber que a pessoa é inocente e você atribuiu um crime a uma pessoa inocente. Na difamação, não. Na difamação, tem uma peculiaridade interessantíssima. O fato atribuído a alguém pode ser verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro ou falso. Não interessa. Por isso que a regra não se admite exceção da verdade. E se o cara teve mesmo um caso com a mulher? E se for verdade? E se ele tem como provar isso daí? O Simão, ele pegou nas redes sociais eu tive como é o nome da mulher do homem? A mulher do homem é o quê? Ana, né? Eu tive um caso com Ana, um caso de amor com Ana. E eu tenho, inclusive, vídeos fazendo sexo com ela. Eu tenho como provar que eu tive um caso com ela. Mesmo que seja verdade, ele não pode produzir a prova da verdade. É crime do mesmo jeito. É crime da mesma forma. Não é interessante? Agora, só tem uma exceção. Qual é? se for contra a honra se for contra a honra do funcionário público do funcionário público em razão em razão das suas funções. Das suas funções. se fosse um caso que envolvesse algo que foi falado sobre um funcionário público, a pessoa que falou poderia provar que o funcionário público realmente fez tudo aquilo, fazia tudo aquilo para excluir o crime de difamação. Tá? Então, entenda, mesmo que seja verdade, é difamação. Ok? Próxima. Simão não comete crime algum porque o fato narrado nas redes sociais não constitui mais conduta típica. Errado. O crime é difamação. Sei. Simão cometeu crime de difamação e, no caso, poderia se retratar para extinguir a punibilidade. Corretíssima. Letra D de dado. É, professor, retratação cabe aqui? Cabe. O que é que Simão pode fazer? o crime de difamação admite admite retratação. A retratação foi o instituto criado no Código Penal em dois crimes contra a honra, difamação e calúnia. Qual é o objetivo? A pessoa que caluniou, a pessoa que difamou, se retrata do que tinha afirmado anteriormente, explicando que aquilo não aconteceu, que tudo que ela disse é mentira e ela vai ter simplesmente o benefício da extinção da sua punibilidade. Tem que ser até antes da sentença condenatória recorrível. Professor, e se a pessoa quiser se retratar depois da sentença condenatória? Ó, nem pensar. Quer se retratar? Se retrate antes da condenação. E outra observação fundamental. Quer se retratar? Retratação tem que ser total. Retratação obrigatoriamente tem que ser total. Muitas vezes eles perguntam em prova, retratação pode ser parcial? Não. Retratação tem que ser total. Até quando? Até antes da condenação. Pode ser depois da denúncia? Pode. Depois, desculpe, da queixa crime? Pode. Não tem nenhum problema. Eu não sei não queixa crime porque é a ação penal privada. Pode ser depois da queixa crime? Pode. Mas tem que ser antes de quê? Da condenação. Com a sentença condenatória recorrível. Não pode ser atransitado em julgado, não, tá? Cuidado. Vamos agora à próxima questão. Questão número 8. Gilvã procurando vingar-se da ex-namorada Paula, mulher de 32 anos de idade, sua colega de trabalho na empresa Rações e Cia invadiu o laptop desta, conseguindo acesso a seus dados e subtraindo diversas fotos íntimas com cenas de nudez. Na sequência, Gilvã passou a chantagear Paula, exigindo reatar o relacionamento para não estourar as fotos entre os colegas de trabalho. Diante da situação exposta, bom, pessoal, eu tenho o Gilvã e Paula, né? O que é que o Gilvã faz? Ambos são colegas de trabalho e ex-namorados. Eu tenho o Gilvã e eu tenho a Paula. São ex-namorados, colegas de trabalho. O Gilvã pega, consegue entrar no dispositivo informático da Paula, no caso, no laptop, consegue pegar o laptop da Paula e consegue acesso ao conteúdo do laptop. Consegue acesso às fotos íntimas com cenas de nudez. Está na moda esse negócio de nudes, né? Nudes? O que é esse negócio de nudes, hein, Humbertozão? O que é esse negócio de nudes aí? Tu sabe o que é isso aí, pô? Hã? Nunca recebi, não. Mas o que é? Tu sabe? Eu nunca entendi direito o que é isso, não, cara, porque a minha vida é o direito penal, as cenas criminais. Mas como é que é esse negócio aí? É, por isso que o senhor não sabe onde fica os motéis aqui, né? É, exato. Então, ele pega as fotos íntimas da Paula e a questão fala que ele ameaça Paula de jogar as fotos, passar as fotos para os colegas da empresa, né, para os colegas de trabalho, se ela não reatar o namoro com ele, o relacionamento. Bom, primeiro de tudo, eu posso dizer com convicção total que aparentemente está previsto aí o artigo 154-A do Código Penal, que é um delito novo, que foi criado pela lei Carolina Dickmann, né? Crimes contra a pessoa, violação de dispositivo informático. A VUNESP, se for realmente a banca que vai preparar a prova da Polícia Civil do Estado do Ceará, ela gosta muito de cobrar alterações legislativas, tipos penais novos, e esse aqui é um dos tipos penais novos. O nome desse crime é violação de dispositivo informático. Violação de dispositivo informático. informático. Tá? Ocorre quando você viola e-mail, você viola contas privadas da pessoa, dispositivos informáticos, acessando dados das pessoas, acessando informações, senhas, né? Lei Carolina Dickmann, que acrescentou esse crime ao Código Penal. Diante da situação exposta, como a ação foi comendida no ambiente da empresa, Gilvain corre no crime de violação de segredo profissional. Tem nada a ver. Até tem esse crime, até existe o crime de violação de segredo profissional, mas não é o caso aqui, que não tem nada a ver com informações da empresa, nem segredo profissional. Letra A, errada. B de bola. Gilvain corre no crime de violação de dispositivo informático na forma consumada, não incidindo aumento de pena, porque não resultou prejuízo econômico. E aí? Com certeza, se você for no artigo 154-A, no parágrafo, vai estar dizendo que se tiver prejuízo econômico, tem aumento de pena. Tem uma causa de aumento de pena quando, em razão dessa violação do dispositivo informático da pessoa, acessando os dados, o conteúdo privado da pessoa, quando a pessoa sofre prejuízo econômico, tem aumento de pena. Olha o enunciado da questão. Olha o enunciado. Está falando de algum prejuízo econômico que a Paula teria sofrido? Não. Nada. Então, se não tem prejuízo econômico, realmente não tem aumento de pena. Daí, porque a letra B de bola aparentemente é a opção correta. Mas vamos analisar as outras. C. Gilvan incorre no crime de violação de dispositivo informático na forma consumada, devendo a pena ser aumentada de um a dois terços em razão da intenção de Gilvan de divulgar o conteúdo. Não. O que é que está errado aí? Existe essa causa de aumento de pena. De fato. Se você for lá no parágrafo do 154, pegue aí a sua arma que é o código penal, vá lá, você vai ver. Mas é quando tem a divulgação do conteúdo. Não é quando tem a intenção. Cuidado com isso. Porque muitas vezes o legislador coloca como causa de aumento de pena a intenção. Outras vezes não coloca a intenção, mas sim o dano. Então você tem que saber do que se trata. Aqui tem que ter o dano, tem que ter a divulgação do conteúdo, tá? Para aumentar a pena. Não basta a intenção. O que está errado é isso. D. Gilvan incorre no crime de violação de dispositivo informático em concurso com crime de extorsão. Poxa, essa daí era a pior a ser marcada. Com certeza, gente, ela sofreu ameaça. Com certeza ela sofreu uma grave ameaça. Você ter a ameaça de jogar suas fotos para outras pessoas nas redes sociais ou para colegas de trabalho como é o caso da questão é uma grave ameaça. Mas pelo amor de Deus, no crime de extorsão não basta a grave ameaça. Distorsão é crime contra o patrimônio. Então tem que ter, pessoal, a vantagem econômica indevida. O agente tem que ter o fim, essa finalidade aqui de obter o quê? Uma vantagem econômica indevida. Ele queria reatar o relacionamento. imitou. Ele não queria dinheiro ou nada patrimonial. Quero que você transfira um carro, terreno, para o meu nome, nada. Se tiver... Ah, professor, mas me diga uma coisa, professor. E se ele quisesse patrimônio? Se ele dissesse para Paula, eu quero dinheiro. Ou você me paga 50 mil reais, ou eu estouro as suas fotos para o mundo todo te ver nua. Todo mundo vai te ver nua. O mundo todo, o universo vai te ver Paula nua. Se não, se você não me pagar 50 mil reais, aí seria crime de extorsão. Olha como é interessante. Se ele exigisse dinheiro dela sob pena de jogar as fotos dela na rede, que ela transferisse dinheiro para ele, seria perfeitamente o crime de extorsão. Não tenha dúvida. Mas não é o caso aqui. Aqui não tem a vantagem econômica. Ele não quer, não tem a finalidade econômica. Não é interessante? Letra E. Gilvã incorre no crime de extorsão devendo a conduta de violação de dispositivo informático ser absorvida. Não, não é. Já vimos que não é extorsão. Resposta correta mesmo é a letra B de bola. Violação de dispositivo informático na forma consumada. Esse é um crime que independe de dano, tá? Não incidindo a aumento de pena porque não resultou prejuízo econômico. Detonando letra B de bola. Próxima. Questão número 9. Questão número 9. Questão número 9 é uma questão relativamente fácil, né? comparação com as últimas aí. É mais tranquila. Acompanha comigo aí. João, médico de um hospital, percebeu num dos leitos de UTI a presença de Rita, uma atriz famosa pela qual sempre foi apaixonada. Rita tinha acabado de sair de casa, de casa não, da sala de cirurgia e estava em coma após sofrer um acidente de automóvel. Aproveitando-se do livre acesso ao hospital e tomado de êxtase, manteve João manteve João conjunção carnal com Rita, ainda em coma, engravidando-a. Dois meses depois, após sair do coma, recuperando-se ainda, Rita descobre seu estado gravítico. Sua família procura da delegacia de polícia porque Rita não poderia estar grávida, porque ainda era virgem. antes do acidente. Iniciada a investigação, o delegado de polícia e sua equipe conseguem as provas necessárias para indiciar João. Diante da situação exposta, letra A, João deve ser indiciado pelo crime de estupro. Bom, pessoal, vamos logo aqui a uma coisa... Que crime é esse? Primeira pergunta é, toda vez que você tem questão de caso concreto, narrado no enunciado, a primeira pergunta que vem é, que crime é esse? Vocês já sabem a resposta? Pode ser estúpido o artigo 213? Nem pensava. Porque não teve violência nem grave ameaça. Você está diante de uma situação de estupro, estupro, devunerável. De vulnerável. São três situações de vulnerabilidade. Menor de 14, quando a pessoa tem enfermidade mental, enfermidade que a impede de discernir sobre o ato sexual, ou quando a pessoa por qualquer outro motivo não pode oferecer resistência. Qualquer outro motivo não pode resistir. resistir, anuir, aceitar. A hipótese da questão é justamente essa aqui. A terceira. Ele fala que ela estava em coma e que ele era fã dessa atriz. Ele era médico, não é isso? Médico. Era fã, manteve condição carnal com ela, era engravidor. Então, com certeza, tipo penal, já sei que é o artigo 217-A do Código Penal, o estupro de vulnerável, tá? Então, qualquer dúvida, inclusive, a mais que você tenha, só entrar em contato lá no nosso Instagram, arroba emersoncastelobranco. Então, vamos logo à resposta. João deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, qualificado pela lesão corporal de natresa grave? Nada a ver. O estado de gravidez e a lesão grave? Não tem nada a ver. João deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, com a causa de aumento de pena de um, dois, terço, do estupro corretivo. Estupro corretivo é quando a mulher é estuprada ou o homem é estuprado para corrigir um comportamento social ou sexual. Nada a ver. É o caso de uma mulher que é estuprada por homens porque a mulher, tipo, gosta de mulher, aí os homens vão fazer fazê-la gostar de homem, mostrando para ela o que é um homem. Isso é um estupro corretivo. João deve ser indiciado por crime de estupro de vulnerável, com a causa de aumento de pena de um terço a dois terços, pela incapacidade total da vítima, não, a incapacidade total da vítima é elementar do tipo. João deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável com a pena aumentada da metade em decorrência da gravidez da vítima, ainda que não tivesse a intenção de engravidá-la. Corretíssimo. Mesmo quando não tem a intenção de engravidar, se o estuprado engravido aumenta a pena da metade. Corretíssimo está previsto lá nas causas de aumento de pena. detonando. Letra E. Corretíssimo. E por fim, a questão número 10. Ah, a questão número 10, pelo amor de Deus, a gente mata em menos de 60 segundos. Por quê? Porque é a mais fácil da prova, né? A mais fácil do simulato que eu preparei para vocês. Até porque é a questão batida clássica, né? Por ocasião da sua prisão, Isaías, em razão dos seus péssimos antecedentes, apresenta-se como seu irmão, Luiz. Nesse caso, tomando conhecimento do fato, gente, pessoa que pega e dá o nome alheio, falsa identidade, artigo 307 do Código Penal, pode alegar autodefesa, pode alegar princípio da não autoincriminação? Não. Já está até sumulado e superado completamente isso no STJ. Qual é a resposta? Deve autuar o delegado de polícia, Isaías, que deu o nome do irmão, né? Pelo crime de falsa identidade, mesmo comprovado que a sua ação ocorreu como expressão da autodefesa. Letra A. Detonando. E com isso, nós fechamos as 10 questões do simulado. Gostaram da nossa aula, pessoal? Foi legal? Foi show? Então, não esqueçam de nos convidar para o churrasco de comemoração. Vamos buscar essa vitória, gente. Marca aí a hashtag, tá? Aqui, ó. Bate o print aqui da foto e marca a hashtag, a hashtag dos campeões. Tá? A hashtag do campeão, a hashtag do time de campeão, do time de guerreiro, a hashtag dos bravos. Todo dia, todo dia eu luto. Tô só tomando coragem pra fazer as duas tatuagens. eu nunca fiz tatuagem. Mas eu vou fazer duas tatuagens. Uma, todo dia eu luto. A outra, detonando, tá? Então, marca aí a hashtag todo dia eu luto. Todo dia, gente. Se você for capaz de todo dia você brigar pelo que você quer, de você lutar pela concretização dos seus sonhos, tu já pensou se tu for capaz de fazer isso, cara, tu vai virar um monstro, tu vai virar um pitbull dos concursos, tu vai virar um vencedor fodástico, cara. Tu vai passar o trem, como diz o Tiagão, vai passar o trator, como diz o Tiagão, vai passar o trem, como eu falo, tu vai ser um trenzão carregado de dinamite prestes a explodir de tanto conhecimento, carro. Então, todo dia a hashtag é, o que foi? É que no chat tem uma dúvida sobre a questão 7, se seria a resposta C ou D, parece que houve uma troca no gabarito aí. Há uma dúvida, certo? Na questão o quê? Vou voltar e responder essa dúvida aí. Rapidinho aqui. Questão 7. Questão número 7. Resposta... trocar no gabarito, é o que o pessoal está dizendo aqui no chat. Questão número 7, 7, 7, 7... O senhor disse que era D. Eu falei D? Não, 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 não. O pessoal está falando... Não, 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 não. É, na 7, retratação, né? Cadê? Simão... Cometeu crime de difamação e, no caso, poderia se retratar para extinguir a sua punibilidade. Letra C de casa. Eu falei D? Parece que sim. Foi? Tem alguma coisa aqui, eu não sei que se trocou o gabarito. Galera, a resposta é letra... Questão número 7. 7. Letra C de casa. Tá? C de casa. Simão cometeu crime de difamação e, no caso, poderia se retratar para extinguir a punibilidade. Ele cometer o crime de difamação é crime e cabe retratação. Difamação permite retratação. Detonando, que é 7, letra C. 7, letra C. Se eu falei D, falei, é sem querer, tá? 7, letra C. Vamos voltar... Ah, tá. Cadê, vô? Volta aqui pro chat aqui. Pronto. Pessoal. Pessoal, galera, então, hashtag todo dia é o luto. Marca essa hashtag aqui, ó. Printa. Faz o print. Aqui, ó. Faz o print e me manda foto. Todo dia eu luto. Printa aqui. Todo dia eu luto, cara. Então, eu acredito, tá, pessoal? Eu acredito em você. Agora, você tem que ser capaz de fazer isso aqui, cara. Não tem, não tem possibilidade de você ser um vencedor sem sacrifício, sem dor. Tem que sofrer. Tem que sofrer mesmo. Sofrer que eu falo, gente, é ser capaz de abdicar daquilo que tu mais gosta, cara. Lazer, diversão, sexo, namorado, namorada. Tudo isso é... Tem que abdicar de tudo, cara. Bota pra torar, meu irmão. Aí depois tu, depois que tu for aprovado, aí tu vai conhecer como é que é, Humberto. Eu moro aqui e não conheço esse negócio aí. Porque a avenida que é uma avenida inteira de motéis. Porra, meu irmão. Aí você vem conhecer depois da aprovação essa avenida. Teve umas meninas dizendo aqui que é o bairro mais romântico de Fortaleza. Ah, é? Olha aí, rapaz. O bairro mais romântico de Fortaleza, é? Bom, então, todo dia eu luto, o trem não para, cara. Vamos buscar a porra. Vamos buscar essa vitória, meu irmão. Vamos buscar. Todo dia eu luto, cara. Todo dia eu luto. Bora buscar. Porra. Cara, eu não entendo, cara, como é que a pessoa nem deveria entrar nesse caminho se ela não está disposta a pagar o preço. Só vinha se você está disposto a pagar o preço, cara. É alto. O preço é alto, cara. É alto. Tá? Mais uma coisa que eu te digo. Já pensou depois de aprovado? É pra eternidade, cara. É ser campeão, pra sempre. Ninguém te tira. Ninguém te tira o que você consegue pelo seu mérito. Ninguém. Pode te tirar tudo. Pode te tirar tudo. Pode tirar a tua vida, mas não tira essa vitória. Tá? Vamos em frente. Eu confio em você. Mandar um forte abraço para a Rafaela, para a Laura. nos sigam no Instagram. Quem não nos segue no Instagram, anote nosso Instagram aí e divulgue nosso Instagram. O arroba Emerson Castelo Branco. Arroba Emerson Castelo Branco. Divulgue o nosso Instagram. Por favor, pessoal, marque os amigos, divulgue nosso trabalho, tá? Trabalho do professor Emerson Castelo Branco, lá no Instagram. Eu tenho feito sempre esse estilo de aula muito focado na resolução de questões porque eu noto que vai te dando conteúdo, vai te dando base, vai te dando o quê? Conhecimento e vai te dando familiaridade com as questões. Eu espero que vocês estejam realmente gostando das aulas. Mandar um forte abraço para a Rafaela. O pessoal que está perguntando se cada retratação na sua palavra é um negócio de sexo ou não. O quê? Rafaela. A Adriana e a Lala, eu estou pensando esse negócio de sexo, você vai abdicar mesmo? Como é que é? Não, o que eu acho é o seguinte, cara, o cara não pode ser um Tygon Woods da vida, né, cara? O cara não pode, a vida tem que, você tem que saber o seguinte, quando eu falo diversão, lazer, sexo, tem que abdicar mesmo, não total, claro, o cara tem que se divertir um pouquinho, mas o cara tem que se divertir um pouco, mas sabendo que nada pode comprometer os seus estudos, sabe? Porque eu vejo muita gente estuda para concurso, mas o cara está estando para concurso, a mente está aqui, a outra parte da mente está em outro lugar, meu amigo. rapaz, as mentes maldosas aqui, cara, pô, pelo amor de Deus, eu estou falando coisa séria, galera, e o pessoal aqui de brincadeira aqui nos estúdios aqui, a valência está dizendo que o sexo, por isso que a pessoa leva o chifre, não, mas para ser aprovado, vale a pena levar chifre, gente, eu vou dizer a cor para vocês, se tem uma coisa que vale a pena é chifre para passar em concurso, viu? Pode ter certeza, qualquer coisa está valendo, meu amigo, para ser aprovado, concorda comigo? A pergunta é, vale a pena chifre para ser aprovado? Sim ou não? E aí, Artuzão? Eu quero saber, homens e mulheres desse Brasil, vale a pena chifre para ser aprovado? Vale a pena qualquer coisa para ser aprovado? Desde que não comprometa a sua honestidade, a sua integridade, seu caráter, vale a pena qualquer coisa, viu, pessoal? Para ser aprovado. Então, greve de sexo até a vitória. Cara, eu, inclusive, eu estou criando um grupo de estudos, né, para concurso, que vai ser temático para cada concurso, e só vai participar do grupo quem também for capaz de fazer greve de sexo. É. porque eu quero que todo mundo aprovado, eu quero de 10, 10 aprovados, de 20, 20 aprovados. Detonando. O preço é alto mesmo, porra. Vamos lá. Valeu, pessoal. Forte abraço para o Jefferson, para o Alisson, para o Júlio, para o Diogo, para a Adriana, para o Vitor Romário. Com esse nome aí, o cara é forte, né, Vitor Romário, o cara é craque, né, Ângela Cristina, para o Gilson, Artuzão, bora pra cima, Artuzão, detonando. Eu quero você policial, quando você for policial civil aqui no estado do Ceará, vão ter duas coisas, a primeira é o churrasco de comemoração, caipirinha, picanhazinha fatiada, tá, tortinha de limão de sobremesa. Aí, eu quero, quando você for aprovado, vocês forem aprovados na polícia civil do estado do Ceará, eu quero pegar, bater uma foto com vocês, fazer uma live, bater um print, detonando, todo dia eu luto pra ir o resultado. Valeu, forte abraço, pessoal, força na luta de vocês, forte abraço para o Eliozão, mandar um forte abraço para o Eliozão, greve de jiu-jitsu, é verdade, greve de tudo. Vamos até a vitória, gente, eu quero essa vitória de vocês, eu quero comemorar com vocês essa vitória, eu quero ir para o churrasco de comemoração, vamos em frente, Pâmela, tamo junto, tá? Sérgio Mesquita, Diacis Pinheiro, Alisson Silva, Carlos, Adriano Costa, Welton Weber, detonando, valeu, pessoal, forte abraço, até a próxima. Tchau, E aí